Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui, mais um dia, na nossa campanha de oração. E eu creio que a ação de Deus está operando de forma linda e extraordinária. Eu tenho recebido testemunhos, onde tenho visto... A internet aqui, gente, não tá legal hoje, mas a gente vai conseguir realizar a oração. Me informem, minha voz tá saindo bem pra vocês, tá tudo tranquilo aí do outro lado. Sejam bem-vindos, Antônia, Gilce, Geralda, todo mundo que tá entrando aí, a paz do Senhor Jesus. Pra quem é, quem está aqui pela primeira vez, quero falar que a gente tá numa campanha de oração. São 21 dias clamando pela proteção da nossa família, pra que Deus venha guardar, livrar e proteger de todo mal. A oração, a meia-noite nós escolhemos esse horário, porque num novo dia o mal sempre está reunido para agir trabalhando, trazendo destruição, causando separação. E nós estamos aqui orando, unidos para que Deus venha frustrar todas as investidas do mal contra a nossa casa e contra a nossa família. E é isso que nós vamos fazer. Hoje, se eu não me engano, é o décimo sétimo dia de oração. E já tenho recebido muitos testemunhos, Deus já tem operado, recebi testemunho de cura, de livramento. Deus já está agindo, transformando. São diversos testemunhos na família. E eu incito você, eu incentivo você a continuar orando. Ontem eu falei sobre quando Jesus, ele convidou, ou incentivou as pessoas a orarem, pra bater, que ele abriria, pra buscar, que encontraria. E hoje eu quero lembrar vocês sobre uma mulher que está na palavra, que fala que ela estava todos os dias ali batendo na porta do juiz, pra que ele julgasse a causa dela. Aquele juiz era um juiz mau, um homem que não temia nada e a ninguém. Tinha uma fama de ser uma pessoa difícil, um homem ruim. Mas ela estava todos os dias batendo na porta daquele juiz. Ela foi tão insistente que ele foi vencido pelo cansaço. Ele já não aguentava mais conviver com aquela mulher todos os dias pedindo a mesma coisa. Então ele decidiu julgar aquela causa. É uma parábola. Jesus fala que aquele homem, sendo mau, ele pôde fazer coisas boas quanto mais ele, será que ele não vai atender a oração daquele que a ele clama dia e noite? Então ele incita a gente, ele incentiva a gente a ser constante, a ser perseverante, porque sim, ele vai atender e vai operar. Amém? Então coloque o nome dos seus familiares agora, que nós vamos orar. Gente, aqui está cheio de pó. Os estudos estão em obra. E aí quando eu desço aqui para os estúdios, é só Jesus para poder me ajudar com a Renite. Vamos orar porque já é meia-noite e três, um novo dia. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por esse dia, que seja ele uma bênção. Te agradecemos porque o Senhor está dando para cada um de nós um presente maravilhoso. Quantas pessoas estão numa situação crítica no leito de um hospital, pessoas que hoje perderam a sua vida. Mas hoje o Senhor está confiando mais um dia em nossas mãos. E nós te agradecemos por essa oportunidade, pela tua bondade e pela tua fidelidade, Senhor. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor envie anjos para frustrar todos os planos do inferno. Que tudo que o diabo tem projetado para esse dia, que ele venha cair por terra. Que o diabo, ele não tenha poder, ele não tenha forças para agir, Senhor. É na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na tua igreja. Que todos os planos investidos do inferno, eles caiam por terra em nome de Jesus. Meu Deus, que o laço do mal, ele seja desfeito. Que o Senhor envia o teu poder para levar cura, restauração, saúde. Ah, meu Deus, faça o que nós, homens, não podemos fazer. Nós estamos aqui porque reconhecemos a tua soberania. Te pedimos que o Senhor faça o que nós não podemos, toque onde nós não podemos tocar. Que o Senhor proteja, ó Pai. Eu te peço, guarda os nossos filhos. Meu Deus, derrama sobre eles saúde. Derrama sobre eles proteção, que eles sejam instrumentos nas tuas mãos. Que nada, meu Deus, nada e ninguém impeça o teu agir na vida deles. Ó Deus, nós entregamos a vida dos nossos filhos ao Senhor e declaramos proteção, declaramos saúde. Declaramos que eles serão instrumentos de honra e de louvor em tuas mãos. Ó Deus, nós te pedimos, abençoa o nosso casamento, a nossa família. Meu Deus, abençoa, eu te peço, restaura essa pessoa que tem um casamento destruído, devastado. Que o Senhor restaura essa pessoa que está sozinha, separada. Meu Deus, que foi abandonada, sofreu vários problemas em relacionamentos. Cura esse coração, que ela possa ser feliz encontrando verdadeiramente o Senhor. E que o Senhor proporcione a ela uma família abençoada. Ó Deus, eu declaro que sobre todos nós, a nossa casa e a nossa família, haja tua bênção e proteção. Declaramos um dia de bênção e paz em nome de Jesus. Amém? Você que crê e recebe, declara. E esse domingo será uma bênção para mim e para a minha família. Nós da Igreja Recomeço, Amor e Família, hoje, nove horas da manhã, domingo, teremos um culto extraordinário. E, claro, quero convidar você e a sua família, vamos te receber de braços abertos, te abraçando. E venha viver o novo com a gente. O culto, ele acontece nove horas da manhã. Se é impossível você vir às nove, também temos culto às quinze horas. Venha em um desses horários, você que é de Curitiba, é claro, na Rua Teixeira Coelho, número 54. Que Deus abençoe esse domingo, um abraço apertado. Olha, não desista, alude pela sua casa e pela sua família. Uma ótima noite de descanso. Coloque sua cabeça no travesseiro e diga, em paz me deito. E logo pego no sono, porque tu, Senhor, estás comigo. Amém? Beijo no coração e que Deus abençoe. Até amanhã, cinco para a meia-noite. E aí E aí